Estás a ver como é mais rápido? Olha que não o sei Mas não sabes, faz sempre pelo cruzamento Tomoras mais 10 minutos no mínimo É, tens a certeza? Claro que tenho, pensas que eu sou o quê? Ai, 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 que vocês estão a dar tango eu a ver Olha, vem a clarinha Beijinhos A minha mãe quer que eu vá passar a Páscoa com eles Mas não apetece lá, não Não sejas assim, Paulinha Vais ver que vais gostar de estar com eles Gostar gosto, mas... Mas, eu acho que te ia fazer muito bem tirar alguns dias daqui Pois, eu sei Mas eu estava a pensar em escrever-me o corpo E como vão ouvir ensaios durante as férias Ah, e é por isso que estás a hesitar em ir? Pois Olha a vó do João Pedro Bem, mais uma vez prazer em vê-la Agora tenho de ir Vai lá, filha, vai Não chegues atrasada Adeus, Dona Alda Adeus, querida Adeus João Pedro Então? Então o quê? Vá cá, rapaz Vá cá Vá lá, filho Não te faças de sonso A Paula O que é que tem a Paula? Olha, vamos saltar aquela parte Tu faz de conta que eu não sei de nada Eu vejo Tu estás caindo por ela, queridos Era o que mais faltava Eu caído pela Paula E como estás caído por ela Eu gostava muito de saber O que é que tu tencionas fazer Vai falar com ela, rapaz Eu já fui falar com ela, pô E não adiantou nada Ah, não Alguma coisa deve ter adiantado Bom, eu já disse Não adiantou nada Falar com ela Ela começou-me a tirar coisas à cara E eu não estou por isso Não estás para isso E não estás é habituada A levar tampas, filho Pensas que elas andam sempre assim Atrás de ti Mas as coisas não são Bem assim, João Pedro Tá bem, tá bem Olha, parece que está a tocar Quando vi o João Pedro Só me deu um atato De fazer sei lá o quê Abraçá-lo Beijá-lo Bater-lo Ai, minha vida Custa-me tanto Paula, eu vou dizer o mesmo O que tu me disseste a mim Quando eu não sabia agir com o Rui O que é que eu te disse? Que eu tinha de conviver com ele Todos os dias E que para além disso Somos da mesma turma E que é impossível fugir dele Eu os visto Que ele parece que está em todo lado Parece quem segue Que praga Isso não é Nem um bocadinho Minimamente bom O que é que tu queres dizer com isso? Quero dizer que se calhar O João Pedro Apanhou um sujo Com o que aconteceu e Ah, Marguerita Tossas mesmo que o João Pedro É capaz de mudar? Não Tens razão Eu duvido que o João Pedro Alguma vez mude